Oração de São Bento para proteção Bem-vindos ao canal para este momento de oração dedicado a São Bento Poderoso intercessor e defensor contra o mal Conhecido por sua vida de santidade e por seu combate às forças malignas Ele nos ensina a buscar a proteção divina e a viver em constante vigilância espiritual Ao nos unirmos em oração pedimos sua poderosa intercessão Para afastar todo o mal de nossas vidas Trazendo-nos paz, segurança e a luz de Cristo Que São Bento nos proteja e nos guie sempre no caminho da fé e da luz de nosso Criador Já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa oração com seus amigos e familiares E deixe também o seu pedido de oração aqui nos comentários do vídeo para que possamos estar orando por você Glorioso São Bento Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos Cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem Protegei-me contra os ataques do mal Livrai-me das insídias do inimigo Concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida Ó poderoso São Bento Defendei-me dos olhares envijosos E ensinai-me a partilhar o amor com todos Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz E que o dragão ferroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal E que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém Ó Deus, vós que vos dignastes Derramar sobre o bem-aventurado confessor O patriarca São Bento O espírito de todos os justos Concedei a nós, vossos servos e servas A graça de nos revestirmos Desse mesmo espírito Para que possamos com o vosso auxílio Fielmente cumprir O que temos prometido Por Jesus Cristo, nosso Senhor Ó poderoso São Bento Defendei-me dos olhares envijosos E ensinai-me a partilhar o amor com todos Que a cruz do Senhor Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz E que o dragão ferroz que ronda nossa alma Seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador Afasta da minha vida e da minha família Toda a força do mal E que por tua intercessão Eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor Amém Glorioso São Bento A vossa santidade Unida a força de Deus Em vossa alma e em vossa mente Vos tornou capaz de desmascarar a trama dos maus Até o copo com veneno estremecendo Partiu-se em mil pedaços E a droga venenosa Perdeu sua força maléfica São Bento Em vós confio Daí-me calma e tranquilidade Daí força a minha mente E ao meu pensamento Para que unindo-me ao poder infinito de Deus Eu seja capaz de reagir Contra as ameaças do mal espiritual Da calúnia e da inveja Ajudai-me também A vencer as doenças do meu corpo E da minha mente Que Deus me ajude E São Bento me proteja Amém Ó glorioso São Bento Vós pedimos que nos livreis Da tentação do maligno Seja-nos um protetor Que calcarás com pés a Satanás E a todos os anjos decaídos Que nos atormentam e nos afastam de Deus Pedimos para que o Senhor Impunha a Sagrada Cruz De nosso Senhor Jesus Cristo E afugente todo o princípio do mal Que nos impede de seguir A luz verdadeira Deus Queremos pertencer aos céus E renunciar A todas as obras das trevas Que nos tornam doentes espirituais Com vossa oração Fazer correr o demônio De nossa casa E de nosso trabalho Sabemos que é só no Redentor Que encontramos a verdadeira salvação A graça e a consolação Consagramos-nos de modo integral A nossa vida ao Pai Para que sejamos contados Como herdeiros das primícias celestes E possamos propagar A boa notícia da redenção A todos os que se encontram Encarcerados Pelo poder do mal Pela intercessão de São Bento Nosso Senhor Jesus Cristo Afaste Satanás De nossa vida Amém A cruz sagrada Seja minha luz Não seja O dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo O teu veneno Ó glorioso São Bento Que sempre se mostrou Compassivo Com os necessitados Fazei que também nós Recorrendo A vossa poderosa intercessão Obtenhamos Auxílio Em todas as nossas aflições Que em nossas famílias Reine a paz E a tranquilidade Que se afastem Todas as desgraças Sejam corporais Temporais Ou espirituais Especialmente O pecado Alcançai São Bento Do Senhor Deus Unipotente A graça Que necessitamos São Bento Dá-nos a graça Livrai-nos Livrai-nos do mal São Bento Libertai-nos Da inveja São Bento Libertai-nos Do medo São Bento Libertai-nos Do pecado Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos De todos os males Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus Rogai por nós Os pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém 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 Amém